Fala aí, rapaziadinha do Amarça, beleza? Tamo aqui pra agradecer os 10 mil inscritos. E é isso aí. Essa daqui é o Amarça RJ, pô. E hoje a gente veio homenagear o nosso grande fã. Sou teu fã, mano. Sou teu fã, meu. Ander Polone! Tamo junto! Amarça, papai! Aí, mas tem gente que só vai acreditar no teu sucesso quando tu chegar com o resultado, tá ligado? Só vai acreditar que você consegue se formar em alguma coisa quando você chegar pro diploma. Acredita, moleque. Não deixa que essa barreira te impeça de sonhar. De onde a gente vem, quase tudo é impossível. Só que quem inventou o impossível não conhecia Vila Sapir. Amarça RJ, mídia hype, fuga filmes, tan, vidro. Obrigado por fazer isso realidade. Deus abençoe você. Que porra de tira esse daí, mano? Qual foi? Qual foi dos tiros, mano? Qual foi, mano? Que porra? Caralho! Ué, atividade aí, atividade aí, ó. Quem vê o tropeio... Não, pueta, maluco, é o cabulho que é responsa, Tim. Porra, sabe que esse bagulho não é maneiro, mano. Não é trabalhador, não é só playboy. Obrigado, Marcinho. Quem manda nessa porra sou eu. Entendeu, né? De fuga, tremeu na base. Pô, perreta, hein? Tô zoando, coquete. Porra, qual foi, Marcinho? Tô zoando, rapaz. Qual foi, rapaz? Tá maluco? Tô te zoando, irmão. Qual foi? Porra, virou mulher agora? Acho que ele ficou meio balanceado, hein? Não, Marcinho é nosso, Marcinho é nosso. Tô no muro não, filha. Tô aqui zoando, paci. Tô no muro não, hein? Tô zoando, tá ligado, mano? Deixa até esse bagulho pra lá. O bagulho agora é sério mesmo, papo reto. Bagulho é reunião aqui mesmo, tá ligado? Foi feita que, tipo assim, tivemos uma conclusão mais cedo que, tipo assim, o roubo tá liberado na favela, tá ligado? Cai pra pista rouba mesmo, mano, tá ligado? Que nós tá cheio de prejuízo aí e nós é bandido, ninguém tem pena de mim, tá ligado? E quem manda nessa porra sou eu. E outra, o parceiro aqui, ó, o Bob, né? Negutinho pergunta mais uma vez se o Bob tá preparado. Tá preparado mesmo? Dê essa pistola aqui. Sai de fogo. Entendeu, parceiro? Toma aí teu porte. A partir desse momento, irmão, é cadeia ou caixão. Fica com os amigos aí. Vai ficar nessa boca aqui mesmo, aqui. Valeu? A rapaziada vai ficar com o WL aí. Ué, rapaziada, tamo invocado no UBA aí quem for sair pra roubar, entendeu? Não trazer problema pra favela, mano. É isso aí. A gente tem que fazer o bagulho consciente, tá ligado? É isso aí. Se trazer os canas pra cá, vai lombrar a favela. Então, irmão, quem for roubar, entendeu? Ah, mas se botar cana também, nós tá putando, nós vamos tacar 30 em cima de mim. É isso, tá cheio de ódio, pô. Tá cheio de problema, nós vamos deixar eles botar cana, e outra, e outra. Não quero ninguém falar o nome de dropei nessa porra, hein. Dropei é alemão, porra. Papé reto. Vai ganhar o dele, pô. Vai ganhar o dele, pô. Vai ganhar o dele. Papé reto. Eu tinha que ter matado aquele cuzão, pô. E ele tá aí, hein. Ele tá intocado ainda, pô. Vai pegar ele aí. A favela é grande, mas uma hora nós vamos ter que achar, primo. Uma hora nós vamos ter que achar, vou arrancar na cabeça dele. Eu vou beber o sangue dele, pô. Vou beber o sangue dele, pô. Papé reto. Ó, rapaziada, não vou me esquecer do dropei, irmão. Ele tá na favela, não é um cuzão comédia, pô. Ele tá na favela, nós vamos pegar ele, nós vamos pegar e tem outra. Vou dar o papo aqui pra todo mundo. Tem negra aqui que tá ajudando ele, se ligou? Quem tiver com ele vai morrer, pô. Se tiver discípulo vai morrer junto com ele, irmão. A desconfiança tá no meio da rapaziada. Quem tá com dropei e quem tá com nego tim. Se ligou? Vamos roubar e trazer a porra do dinheiro pra favela que essa aqui é tropa do tim, caralho. Tropa do time, tchim, pô. Tchim, pô. Tchim, pô. Tchim, pô. Tchim, pô. Tchim, pô. É, aproveitar e apagar a minha carga que eu perdi naquele dia lá. Qual carga? Daquela parada que teve lá. É, lá na boca da ponte pequena. Tem caralho lá, pô. Pô, aí tem 10 mil, mano. Tem 10 mil? 10 mil. Posso confiar? Pode confiar, pô. Cheguei aqui, eu vou contar. Cheguei aqui, eu vou contar. É isso aí, tá vendo aí? O amigo perdeu a carga aí, tá com a desinfla aí. Perdeu, tem que pagar. Quem perdeu, vai pagar, pô. Entendeu? Passar uma visão certa. Tá perreta. Fala comigo, fala comigo. Já é, pô. Chega aí. Mas é o que? Mas é segredir? Mas o que? Mas o que? Segredir? Sabe que nós é nóis, pô. Dá só um papo nele que ele é teu braço direto também. É, pô. Vamos lá, morreu. Nesse momento, o 2F vai abrir o bico, bolado com cara de pedra, que tava pegando a mina que ele tava apaixonado. Já tava armando tudo pra dar o bote, entendeu? Só não foi ela que eu não tinha uns 100. Tipo assim, eu não tinha certeza, tá ligado? A mesma mina que eu pegava, o filho da puta tava dando vários lanços nela, tá ligado? Sabendo que eu tinha rolo com ela. Olha a mancara já do cara aí, tá ligado? E o cara é mancão, parceiro. Ela me deu uns 100. Ele tava de má intenção, pô. Confio no teu papo. Tem certeza do que tu tá falando? Mano, tu consegue chamar a mulher e botar... Eu trago ela aqui, pô. Então show. Porque isso aí, mano, ele vai ser cobrado lá na cadeia. Entendeu? Não é porque ele tá guardado lá que ele acha que ele tá livre disso não, mano. Lá, nós faz o contato lá e é cobrado lá, filho. Ah, hein? Deu certo. Então esses fuzis que ele perdeu, ele tava na intenção, então, de poder dar golpe aqui. Pegou a visão. Numa massa. Que porra é essa? O cara tá acontecendo por trás de você, tá ligado, não? Tipo assim, por isso que ele deu a volta na favela, veio por trás da favela, tá ligado, não? Ele sabe, ele não era o caminho que a gente costuma fazer, mano. Eu não entendi, pô. E o cara veio e pá, com certeza a Doshi fugiu na mão de quem? Dos alemão, pô. Aí os alemão entra aqui pesadão e ia to... Porra, não sabe como é que é, filho. Vou dar o papo com o patrão daqui a pouco, que a gente vai desenrolar essa parada aí, que ele vai ser cobrado lá, mano. Isso aí não vai ficar assim, não vai ser passado batido, não. E depois vamos ver tua parada também, entendeu? Pra tu ver a melhoria aí que... Pô, sabe que lá na Ponte Pequena eu ritmava, rapazinho. Brechava é ação. Vamos botar aqui, a gente vai desenrolar depois que tá parada. Então, rapaziada, tipo assim, o papo já foi dado, já, tá ligado? Porra. A sol, o que agora é só é o meu sol. Tá ligado, não? Tem que fazer um montão de bagulho já na pista. Já é, tá manjudo. Mas qual foi o segredo? Pô, vai te passar a visão do certo, tá ligado, não? Pode ficar tranquilo com o papo é certo. O piloto resolveu não falar na frente de todo mundo. Ele não sabe quem é quem. Família, vem Deus, vem Deus, vem Deus. Atividade lá, hein? Atividade quem põe na frente lá na pista lá, hein? Vai palmeando, hein? Vai palmeando lá na frente pra ele. Vão ter a visão lá, V7. Certo, valeu, valeu. Carreta na esquina esperando o de fuga. Será se o de fuga vai conseguir salvar o drope? Ué, chama a Maguila aí, vamos partir. Chamou o VT lá, vamos partir que tem que desenrolar contigo o bagulho alto, mano. Vamos partir, vamos partir, vamos partir. Como foi, VT? Bora, 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 bora. Cadê o Maguila? Cadê o Maguila? Cadê o Maguila? Cadê o Maguila? Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, Maguila. Como eu tô pegando este aqui? Deu a rampa, o bagulho alto lá em cima lá, mano. Ela me avistou da esquina da vila bolado, com kit 4-4, arrogante e refletivo. Motão 60 e o Chocão tá de fuzil do lado. Copão na mão, nove trajado e corte de bandido. Poste K&N se precisa abrir fuga. Com a cara no jornal, se hoje nós tá conhecido, por onde passa, chamando a atenção das putas. Eu tô comendo, mano, não vou mentir pra você. Porra, nós tava dentro do bagulho com ele, era pra eu ter matado, cara. Porra, caralho. Porra, dei um tiro pro lado, tá ligado? Fiquei com pena, mano. Fiquei parar de ter pena, mano. Agora, tem que dar o dinheiro pro gringo lá, tá ligado? Bagulho lá, perdeu meu fuzil, perdeu a porra da sacola com o dinheiro lá, tá ligado? E agora? Tá ligado, tá ligado. Ele aqui, mano, ele aqui, mano. Coi, coi, coi. Coi, coi, coi. Coi, 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 coi te ver, mano. Porra, passei a noite aqui, mano. Fiquei com medo, velho, velho. Pega a revisão, cara. Pega aí. Coi, coi, coi. Fiquei aqui, mano. Essa porra tava mandando a dois, cara. Coi, coi, coi. Coi, coi, coi. Coi, coi. O que foi? Os caras jogaram a pistola lá na minha cara, drope. Eu vou resolver de seu problema, mano. Vai resolver o meu primeiro como. Só tive que liberar até a porra do roubo aí. Porra, patrope pra pista aí pra roubar, mano. Tô contigo há quantos anos? Deixa comigo, irmão. Já tá um tempão, mano. Mas um bagulho que eu não gosto, tá ligado? É que nego sai da porra da favela pra roubar na pista. Os caras jogaram a pistola na minha cara, dropeiro. Falou que eu tava mandadão, fechadão contigo. Qual é, irmão? Não, não é verdade, meu parceiro. Foi maior aquele tirão lá, mas eu tive que botar pro alto pra segurar eles, tá ligado? Eu não esqueci isso aí, mano. Senão você não ia conseguir ganhar no beco, não, pai. Só tu mesmo, pai. Tá ligado? Então, negóciozão. Vê, carrega, pai. Vem cá, mano. Vou te pedir uma dúvida. Não fala pra ninguém, tá ligado? Que tu me viu. Tá ligado? Tá me deixando, mano, na frente. Vai vendo o beco na frente, é que eu vou sair com o de fuga, mano. Vai, vai. Tu vai sair com o ar. Eu não viu, não. Tchau, mano. Ei, filhão, passa a visão. Pagulho que eu perdi aí, mano. Tá bonitado, mano. Vamos fazer uma coisa aí, gente. Vamos fazer uma situação, né? Pô, o papo foi, passa a visão. Pô, ainda deu papo pra ele ainda. Pô, vamos ver isso aí, mano. Abraçou o papo agora, pô. Olha que esse bagulho de tropeia, né, mano? Camelinho dele? Não, não. Não, não saiu, não saiu. Não, não saiu, não saiu, não saiu. Não, não saiu, não saiu, não saiu. Não, não saiu, não saiu, não saiu. Vamos matar esse maluco. Vamos matar esse maluco. Vamos, pode bater a frente ali. Valeu, qualquer parada nós estamos aí. É nóis. Vamos prestar atenção no clima. Valeu? É nóis. É isso, eu também. Meu plantão. Deixa comigo que eu vou te salvar, mano. Ó, talvez tu não goste do jeito que eu vou te salvar, mas eu vou te salvar. Pode ficar tranquilo. Não completamente, mas... Vai me salvar mesmo, Lázaro? Vamos, tô contigo, porra. Tô contigo. Tô chateadão, tô boladão, mano. Tô cheio de ódio. Fica não, fica não. Deixa comigo. Ódio é lixo. Ódio é lixo. Paco reto. Tô cheio de ódio, mano. Qual foi? Qual foi? Mano, só pegar esse menor... E outro, eu vou te falar, esse menor não saiu da favela não, mano. Mas é isso, mano. Vou piadinha. É nóis. Sabe que as drogas já tá foda, né? Qualidade horrível. Agora tá uma merda, porra. Então a gente não pode perder essa. Porra. E eu não vou perder essa, mano. Não vou perder essa, mano. Porra. Ó porra. Tá maluco? Tô cheio de ódio nesse menor. Essa é a hora da gente subir, crescer, que é a favela, mano. Antes de tu chegar, mano, tu tava preso, dá uma ideia. O bagulho tava fluindo, mano. Fluindo. Tava fluindo? Tava. Só que aí só veio merda. Só veio merda. Pô, mas tava fluindo, mas não tava seguindo papo nenhum pra mim lá. Não. Onde eu tava lá. Não. Pô, eu tava seguindo como então? Do jeito de vocês? Tava, mas tava tendo dinheiro, mané. Fala, piloto. Não tava? Dinheiro tava rolando, né, mano? Dinheiro tava... Mas vacilação tava tendo também, né? Tava tendo. Pô. E eu vou te dar um papo agora. Lembra que o 2F me chamou pra desenrolar lá? Tá bom estar na frente de vocês. Pô, tu não sabe qual é do papo? Aqueles fuzis que a porra do cara de pedra perdeu lá, mano. Que foi preso? Era pra dar golpe de estado enorme, mano. Que isso? Eu tô te falando, pô. Quem te falou isso? 2F, pô. Ele vai confirmar isso aí, pô. Ele vai confirmar. A mulher que ele tava pegando é a mesma que o cara de pedra pegava também. Olha só o papo. Se liga. Era a mesma que o cara de pedra pegava. A mulher deu o papo, contou tudo pra ele, mano. Ele tava tramado. Os fuzis era pra poder dar o bote aqui mesmo. Caralho, então... Então essa porra... Caralho, até me arrepiei, mano. É pra porra. Então a porra do dinheiro que perdeu... Era pra isso, pô. Caralho, mano. Eu tô te falando. Ela tá tramando contra a nossa vida. E eu aqui como? Cheio de dó de dropeia, mano. É isso que eu tô te falando, mano. Tem que ter pena não, mano. Tem que ter pena não, mano. Tem que ter pena não, filho. Quando eu pegar ela, eu vou dar um tiro na cara. Dois tiros mesmo na cara dele. Eu vou beber o sangue dele, pô. Só de raiva. Agora eu vou te dar o papo. Esse papo tem que chegar lá na cadeia. O cara de pedra tem que ser cobrado lá. Não é porque ele tá resguardado lá que ele vai ficar no bem bom lá, não, filho. Ele vai ser cobrado lá dentro mesmo, mano. Pô, HG, calma. Ele falou que eu fui o tropeio lá no beco da titia, mano. Agora, mano. Agora, agora. HG comete um erro. Não passa o rádio pra comunicar que o dober tá fugindo. Eu falei pra ele que tu tava lá no beco da titia, mano. Tem ninguém ali na frente, não? Não, tem não, tem não. E a hora é agora, mano. Vai ser cobrado. Sabe como é que é, né? Que eu tô contra a nossa vida, irmão. Eu vou seguir o papo pros amigos lá, pô. Vai morrer peão, mano. Pode pegar. Se vir aí, pá, o caralho, no pátio aí, no bando de sol. Meu irmão, pode pegar, parceiro. Tava tramando contra a nossa vida aqui na comunidade aqui, o caralho. Porra, pode matar, parceiro. Que cê é alemão, cê é cobra. Aí se liga. Aí além da porra do dinheiro que era da boca, é da favela, do Amassa, ele além de levar o dinheiro, ainda ia brotar com as armas pra poder dar o golpe de chica, porra, mano. Poder dar o golpe, tem que morrer, pô. Então, mas vê o lance da... com essa mina aí, que era os dois. Cê sabe quem é a mina? Isso aí vai ser confirmado, pô. Isso aí vai ser confirmado, pô. Pera, amizão. Até agora. Até agora, pô. Fui, pô. Trompê deu sorte. Não era o dia dele. Para, porra! Para, cara! Que foi, mano? Que foi, mano? Que foi, mano? Ei! Ei! Droppê quase acertou o tiro no Caleb, mas conseguiu fugir da favela. Do outro lado da comunidade, o patrão não tá sabendo de nada. Toque lá dentro lá pra poder. É isso aí, pô. Como eu tinha falado pra tu, mano. Pode deixar comigo que eu vou te... eu vou te salvar. Não, já é, demorou. Tô saindo pra matar isso menor, pô. Qual foi, qual foi, Reinaldo? Ele tá fugindo. Onde que ele tá, porra? Tem caralho no beco da titia. Vamos lá, caralho. Vamos lá, porra. Vai, vai, vai. Bora, Marguila. Bora, Marguila. Bora, Marguila. Bora, Marguila. Pega aquele cuzão pelo alemão, rapaz. Não, mano, cara. Quem falou que ele passou aqui, mano? Foi o menorzinho lá, mano. Aquele menor lá. Passou lá no meu platão lá. Falou que o meu peito tava vindo aqui pro daqui da titia. Mais tarde, no Coreto. O que? Ela aí. Caralho. Já, né? E aí, meu preto? Tô te esperando em casa e você que bebe, né? Lá em casa, como? Não, o bebê não tô reservando as paradas aí, tá ligado? Da nossa comunidade ali. Tá, não sei. Quer beber? O quê? Quer beber o quê? Cerveja. Não, já era nem o Budweiser. Budweiser, cara. Vem reclamar, cara. Se você for aspirando na volta, tu dava rápido. Chegou no meio, deu um beijo, tá ligado? Pô. Depois da minha cerveja, deu um beijinho. Deu um beijinho. Vai, deixa um beijo. Pega uma Budweiser pra tu lá, pô. Pega aqui, pastor. Pega uma Budweiser pra lá. Pega uma Budweiser pra lá. Tá foda, cara. Cara, aqui só tem bandido. Tá bem. Não vou virar bandido. Vai virar bandido é um caralho, pô. Tu nem tá ligado, pô. Já conversei contigo em casa já. Vara o meu bagulho já, pô. Tu fica tonteando. Caramba, isso tem cerveja lá em casa, cara. Já acabou. Porra, já acabou. Você que tá sentado, você ia saber que já acabou. Pô. Tô resolvendo as paradas aí da comunidade aí, cara. Ó, quero mais dinheiro que eu, mas não me sustento, não. Quem quer mais dinheiro? Não tem dinheiro, não, cara. Tô cheio de problema aí. Você sabe muito bem, cara. Eu tô ficando na boca todo dia. Eu tenho dinheiro, ó. Pô, caralho. As polícias não pegaram a bolsa com o dinheiro que eu te falei, cara? Ih. O Pedro lá perdeu o fuzil lá. Porra, tô me sacrificando. Quando você ficar na rua, pra quando você chegar em casa, eu te dar dinheiro. Já tá falando um montão de merda janta, tá ligado? Não tô falando que ela quer dinheiro, quer esse aqui. Lógico. Porra, lógico. Vai jantar janta aqui, filho. Só tem bandido aqui, tá ligado? O bagulho já tá a meio grau, já lembrando em casa. Tá aí, vou virar a viva e perigosa. Vai lá, janta lá pra gente lá. O outro mal vai jantar fora. Se tu quiser. Vai jantar na rua, não, esse porra. Vou pegar na rua e vou esculachar, hein? Tim, achando que o seu maior problema era o droppé. Mas ele sabia que o Lasanha tava trazendo um polícia. Ele já saiu fora, pô. Deixa ele, que a dele tá guardada, pô. Vamos, Lasanha. Fuzão do caralho, esse menor. Tá perreco, pô. E aí, Lasanha. E aí, Lasanha. Qual foi esse amigo aí? Esse é o papel amigo do Lasanha. Aí, o que eu falei pra você? Eu não falei que ia te salvar, meu parceiro? Cadê? 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 Vai salvar. Olha o tanto de dinheiro que o Lasanha tava guardando. O Tim viu isso? Ficou maluco. Ih, patrão. Esse daí era meu investimento, mano. Tá achando que a vida era favela, pô? Tem minhas caras e minhas paradas. Tá aí, pô. Tá pra tu usar, mano. Tá correto, pô. Não, por isso que eu não te matei. Pô, eu sabia, pô. Pô, que isso, cara? Eu já te matava. Mas eu tinha pra tu, caralho. Eu já te matava. Lasanha, além de desenrolar o dinheiro, ainda levou o papel, que é a polícia, pra desenrolar o restante da grana. É polícia, tá ligado? Lasanha, brinca pra caramba. Mas quando ele viu que a parada ficou séria, logo tirou o sorriso da cara. Olha aqui, presta atenção que eu não tô te falando. Esse é o maluco que vai levantar a gente. Vai levantar como qualquer coisa. Vai levantar. Essa fita boa aí. Eu já tô descontando a moto e empando. Deixa ele falar. Senta aí, senta aí. Senta aí, senta aí. Senta aqui, Lasanha. Mas fica suave girando essa porra aí, Lasanha. Vai, tá tranquilidade. É, tá tranquilidade. Dá um papo. Fala pra eles. Tô com a fita aí de um caminhão. Carrega uma grana boa. E a gente vai se levantar. Tanto eu como vocês aí. E a visão é o seguinte. Tô com... Eu e o amigo a gente trabalha. Eu na minha folga eu... O polícia na folga, mano. Faz a escolta do empresário que gosta de lavar dinheiro. É a média de uns 200 mil que carrega nesse caminhão aí. 300 mil. Entendeu? E aí é fácil. Eu vou me rendir. Por isso, amigo. A gente vai se rendir. Entendeu? A gente não vai passar o dia. Vai tudo certinho. Tudo certo. Mas aí, qual é a porcentagem de dar errado essa parada aí? Se dar errado é mínimo. Porque a gente vai se render. E vai ser tudo bem esquematizado. Só não dar nada errado. Mano, confia no cara, Lasanha. Porra, senão eu não trazia nem aqui de frente pro chefe. O dinheiro armado. O cara tá desarmado, mano. Tá armado? Tá nada, pô. Tu acha que eu vou trazer o cara armado? Olha aqui. Olha aqui. Não falei pra tu confiar em mim, mano? Então é eu e tu aqui, ó. Esquece ele. Ele é minha peça. Entendeu? E eu vou organizar essa parada direitinho, mano. Nós vai pegar o dinheiro. Entendeu? Nós vamos levantar nessa porra. Essa é a nossa peça. É isso aí que vai levantar. Eu vou te falar. Nós não tem nada a perder. Nós já tá precisando do dinheiro. Sabe que tem que fazer o corre. É, é ou não é, irmão. Eu não ia trazer ele aqui à toa. Eu não ia meter ele de troca. Confia em mim. Entendeu? Eu confio em tu também. Nós tá junto há mó tempão. Pode ficar tranquilo, mano. Não tem aqueles políticos da sacanagem, então, né? Tu vai de sacanagem. Isso aí, mano. Aí. Isso aí. Eu não ia ler. No outro dia, na boca da Sabino, o Carré não colhe a informação. Avançou as produtos. E valeu, o Carrézinho. Tem um pulão? Valeu, valeu, o trotinhão. Deixa que bruleio. Vai lá. Tá pulando por causa de Deus, cara. Patrão, aí, patrão. Vai parar, vai para lá. Vai parar lá, para lá. O que foi, Carré? Tá pulando por causa de quê? Tá assustado? Tá desesperado? Piloto e Lasanha foram encontrar o papel para bolar um plano, como vai roubar o caminhão? Carreira ficou com medo. Pegou a visão? Peguei, peguei. Quem peitar vai ficar logo pro serpeitão logo. Entendeu? Vamos botar pra caixa. Vintinho, nem pra tu ficar aí não. Tem que ficar lá na frente batendo nada, cara. Tem que bater lá que fica grudado comigo, mano. Ficar com preguiçoso pra caralho. Tô não te estendendo não, mano. Qual foi, Vintinho? Eu tô boladão logo. Tá fazendo o que aqui também, Carreira? Tu? Tu é da boca? Tu é bandido? Então rala, porra. Vai estudar, mano. Vai estudar, porra. Tá achando isso aqui é o quê? Porra, não te vejo pegando um livro, Menor. Sem neurose, hein? Vou te pescoçar, Carreira. Porra, pega tua visão, Menor. Qual é, patrão? O que que eu vou fazer com aquela porra lá, patrão? LK, responsável da Indola. Por que, mano? Porra, bagulho já tá merradinho. Aquele pó tá merradinho, hein, patrão? Caralho, vocês tem que dar um jeito de jogar porroial, mano. O que é isso, patrão? Mas o bagulho já tá ruim já, patrão. Irmão, joga porroial, porra. Naquela porra lá, caralho. Porra, patrão. Mas o bagulho tá maneiro. O por bom da favela, irmão, é as drogas. Sem droga, sem dinheiro. Sem dinheiro, patrão fica maluco. Eu quero dinheiro, porra. Eu quero dinheiro, parceiro. Eu vou sumir do tudo, porra. Tu só quer Europa, tu só quer curtir bagulho, porra. Não, não vi, não, mano. Não ganho dinheiro, porra. Pra ganhar dinheiro tem que fazer rir, né? Tem que fazer as amizades ali, porra. Qual foi, meu irmão? Dá um papo? Quem te mandou vir aqui? O PT, pô. O PT? Não ainda. Pô, mano, não me avisou não. Da qual foi? Queria tá pra boca, mano. Queria tá pra... pra boca? Que boca? É de fome. Pra saber de vocês. Pô, tu montou uma caça aqui na colônia de fora, não, gordão. Entendeu? O papel é reto, porra. Tem disposição mesmo pra mexer na boca mesmo? Uma ilha. Uma ilha, porra. Tem nada, porra. Depois fica aí de papo. Família vem morre, caralho. Família vem aí. Fica falando comigo que é isso, que é aquilo, porra. Tu tá preparado mesmo? Tô, porra. Tu tá preparado mesmo, menor? Se eu mandar tu ir pra roubar pra mim, eu tô precisando de dinheiro. Então tu tá ligado. Entendeu, menor? Tu vai? Tu vai ter que ir, menor. Tu nunca roubou, então tu vai, então, menor. Segura essa peça aí, tá ligado? Eu vou chamar outro menor também que toma, que quer entrar pra boca também. Que já entrou pra boca e fecha com nós pra ir contigo. Eu quero ver coisa de vocês. Já? Traz a porra do dinheiro pra mim. Eu quero ver se tu é brabo mesmo, hein? Já? Uma porreta, hein, gordão. Qual foi o teu vulgo? Sapão. Sapão? Já é, Sapão. Valeu, menor? Vai lá. Essa arma é direita, hein, menor. Entendeu? Bota essa porra direita na cintura, pô. Tira o dedo do gatilão. Vai dar um tiro na minha cara, pô? Não, par. Caralho, bota a porra da arma na cintura, pô. Caralho, agora tu é bandido. Eu quero ver qual é da tua agora, hein, gordão. Entendeu? O amigo vai vir. Eu vou chamar o amigo. Cadê o rádio, mano? Eu vou passar uma rádio pra ele. Passa uma rádio aí pra ele lá, Jabinho. E se trazer problema pra mim, vou te jogar lá dentro daquela porra que ele riu lá pro jacaré te comer, aí. Sapão, ficou com medo. Ficou com um olhar arregalado, que o Tim falou que ia botar ele pro jacaré comer. O crime não é o crime, mano. Ah, você também dá uma arrancada aí, então. Dá uma relaxada. Tá nervoso, pô? Pô, 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 tá... Pô, rapaz? Tá tremendo, gordão. Tá se tremendo, pô? Vem de cibola aí, ó. Mas vamos botar um pouquinho de laranja antes, primo. Vai represtado. Água de povo, entendeu? É um creme, não é um creme. Devagar, primo. Vamos, pô. Rapazinha. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Amigo aí, ó. Sapão aí, ó. Vai cair pra piscar lá contigo lá, entendeu? Pra roubar lá. Eu não quero roubar no trabalho a dois. Já é. Eu tô no papo reto. Pela tá preparado? Dizendo que tá. Vamos ver, rapaz. Peraí, se tem demônio, o bagulho tá na tua resposta. Se tem demônio, vou te jogar lá atrás no baú, lá pros jacarentes comer, hein. Vai lá, Sapão. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, se vira. Tem uma porra de dinheiro pra mim lá. Entendeu? Vai, 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 pô. Eita, não vai funcionar, hein? Caraca, meu irmão. Dá pra ser. Não, não. Pega na casa do Maranhão aqui. Ah, já, então. Bora lá, então. Vamos lá. Olha, pô, da rua a cada guixa aí. Pelo menos o menor só a pelotar, olha lá. Mas porra... Levou o gordão, porra, que entra na boca. Mas porra, mas o porquinho gordão é chapada. Porra do muro aí, pô. O gordão tá boladão, hein. Tá vendo? O gordão tá boladão, hein. De gangstânia, é uma rei mesmo, porra esta patrita, papo reto E Pete sabe que eu tô salsa, querendo um roller na nave Sabe que eu já tô suave, sabe que eu sou underground Sabe que se envolveu com o cara mais perigoso da área Ela é joia e tá valendo o mar que qualquer dinheiro que passar na minha sala Foi empresário e quem vem pra ser patrão, nunca jamais que vai ser funcionário Ela fica me mandando mensagem só pra saber se eu tô bem